Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e é o seguinte galera, vamos aqui para o próximo desafio do Fortbyte, saiu acho que ontem, ou saiu hoje na verdade, é o número 22, acessado a usar spray rocks em uma passagem subterrânea, é muito vago porque é uma passagem subterrânea, é complicado isso aqui, mas vamos achar aqui o spray rock, quer dizer, eu já achei, só vou mostrar para vocês aqui qual que é, é esse aqui, ele está em português, mas é spray rocks, Beleza? Então a gente tem que usar esse daqui, eu acho que pode ser com qualquer skin, então eu vou comer o skin de John Wick, sensacional, e vamos nessa, vou mostrar para vocês onde é Bom, vamos lá cara, é o seguinte, depois de muito pesquisar aqui, long, long time pesquisando, é o seguinte, eu descobri onde é, mas eu tenho que tentar não morrer de novo né, o lance é o seguinte, fica em Antiga Torres Tortas, que agora é Torres Neo, Neo É, porque aqui tem uma passagem subterrânea né, cara, vamos ver se eu acho de novo, eu não sei muito bem se eu vou conseguir achar, e vamos ver se ninguém vai me matar né Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom, vamos lá Vamos tentar mostrar para vocês aqui onde é, eu vou tentar chegar lá na boa, ó Ah, tem isso aqui, tá bom Isso aqui vai dar uma ajuda, eu vou tentar mostrar para vocês, ó, é ali ó, ó Deixa eu ver se eu vi alguém aqui, peraí Meu WhatsApp aqui tá bombando, é por isso que eu tô aqui Tá difícil, peraí Tem que tentar tirar os caras Acabou que salvei o cara, um tava tirando no outro, meio que salvei os caras Deixa eu sair daqui, peraí Se não os caras vão, como é que eu vou chegar lá né É ali ó É ali ó, eu sei que fica ali embaixo Como que eu vou chegar ali eu não sei Tá osso, peraí Ó, tem um carinha ali ó Olha ali o spray ali Ele pegou Pronto, menos um Ele pegou ali, já achei, caraca, daqui eu achei ó Tá ali cara, vamos ali, vamos ali tentar pegar, peraí Acho que eu vou pegar esse skate aqui ó Acho que é a melhor coisa Chegou lá rapidão Aqui jogando a velha galera, aqui não tem modo parquinho, não tem nada disso não, vamos lá Tá ali o negócio, vamos ali, rapidão Opa Chegamos aqui ó Vamos pegar Tá bloqueado, tem que usar o spray Como é que usa? Aqui ó Show Olha, show de bola Cadê a thumb, é a thumb Não tem o número, deixa eu coletar logo então É a thumb, show de bola, completamos uma missão Hehehe Não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário O que você achou, pô, tu joga bem Não, essa mira foi boa, essa foi sinistra né Essa foi maneira Se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreve no canal Me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais Tamo junto, é nóis, valeu Fui! Tchau 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 Tchau